Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos reagir aqui à população do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Elice Martins e falo diretamente de Santo Meio Príncipe. E você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe aqui o teu like, pessoal. Chega de enrolação pessoal e vamos para o vídeo. O IBGE divulgou o último levantamento sobre a população brasileira. Agora somos 213.317.639 habitantes. A estimativa com o total de habitantes dos estados brasileiros se refere até o dia 1º de julho de 2021 e foi publicada no Diário Oficial da União. O número representa um aumento de 0,737% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2020, o IBGE estimou um total de 211 milhões e 800 mil pessoas no Brasil. Mais de 200 milhões de habitantes. É muita pessoa, pessoal. Então, você que assistiu esse vídeo até o final, obrigado, até o próximo vídeo.